Tema de colaboração premiada da Ivânia Maria da Silva Paris, 26 de abril de 2019, o que quiseram em 2019. Ivânia, é a última sota que consta na proposta sobre João Azevedo. E aí, a gente até, eu já deixo considerado que teve um problema no áudio e a gente precisa refazer a gravação, que já estava bem adiantada. Isso, mas a gente teve. Presidente Salvedo Cartacho, Tiago Massimil. Vamos lá, como é que começou o João? O primeiro contato, o João era o cargo que ele exercia na administração, como é que ele começou? Desde 2011, que ele foi nomeado secretário de recursos hídricos, o nome da secretaria é um nome enorme, e depois se transformou em outras secretarias, enfim, ele tinha uma secretaria e tinha sete vinculadas a ele. Então, o João havia se decidido que ele ia ser o candidato a governador em 2018. João pediu, se afastou do cargo para ser candidato em abril, e após o afastamento dele, eu fui chamada para o atual governador da época, Ricardo Coutinho, para que eu providenciasse um valor para ser repassado para o candidato, para João Azevedo, esse valor para que ele pagasse as despesas de campanha, enfim, ele ia andar o estádio todo, e que, como não era secretário, não tinha salário, e aí teria que se dar, se fazer com que ele se sustentasse. E aí eu fui e disse a ele, quanto é esse valor? Ele disse, uns 100, 150, eu disse, 120, tá bom? Ele disse, é, tá bom, 120. Eu disse, olha, esse dinheiro só tem para sair da Cruz Vermelha, porque é o único dinheiro que a gente recebe mensal, apesar dele atrasar, mas assim, quando ele atrasa um mês, como o valor que ele paga é superior, a gente guarda e já passa no outro mês que é para entregar para... Eu vou entregar a quem? Aí você fala com o João. Passaram, você fala com o João. Passaram-se uns dias, encontrei com o João, e disse a ele que o problema dele já havia sido resolvido, e o que era que eu fazia? Entregava a quem? Você falou para ele o valor já? Falei, disse que o valor tinha sido ajustado em 120 mil. Aí ele disse, então você fala com Deusdete. Aí eu fui... Deusdete e Queiroga. Queiroga, que ficou no lugar dele como... Ele era secretário executivo e passou a ser secretário, quando o João saiu. Ele ficou como secretário executivo da Secretaria de Cursos e ele, inclusive, virou secretário. Virou secretário. E hoje ele é secretário. E aí eu fui e falei com o Leandro. Leandro, olha, tem esse dinheiro para repassar, você vai, quando receber o dinheiro da Cruz, você já vai guardando que isso vai ser repassado para o João. O que ficou firmado entre eu e Ricardo Coutinho, que seria até julho. Porque a partir da coisa era o dinheiro da campanha. E aí, analisando lá juridicamente, eles viram que o carro, como esse dinheiro não tinha como dizer a origem de onde vinha, então o carro que ele anda precisava ser locado e ir pelo partido e assim foi feito. Mas o restante era isso. Então, o Leandro entregava para Deusdete. Deusdete costumava saber, é hoje, quando é que vai sair isso? Por mensagem de WhatsApp. Ele me mandava as mensagens e eu mandava ele procurar o rapaz. E o rapaz era o Leandro. E eu só comentava com o Leandro, o Leandro entregou. Ele disse, não, Deusdete não me procurou ainda. Eu disse, mas procura, que ele está me cobrando. E se eu já tinha dito a Leandro o que era para fazer, Leandro foi fazendo os pagamentos. Só para conciliar, os pagamentos eles foram de quando a quando? De abril, ou início de maio, até final de julho. Então, abril, maio, junho, julho. Exato. 480 mil reais. É, cerca de 4 meses de 120 mil. Perfeito. É. Então, João determinou Deusdete e depois foi em 30 do 7 de julho, que está aqui na minha agenda. Eu anotei no dia que fui chamado para uma reunião com ele. E aí, além de tratar de diversos... Participava da reunião, você, João, foi a única reunião? Foi lá no Canal 40. Canal 40. Só eu e João. Só você e João. Não teve que participar de uma reunião? Não. Quando precisava chamar uma pessoa, ele mandava entrar na hora, mas eu só conversava isso com ele. Aí ele, nessa reunião, a gente foi tratar, ele foi tratar da parte da família dele, que é uma nora de nome Iara Célio da Nóbrega Lins, que ela trabalhava na Ajevisa e que ela precisava ser exonerada urgente porque João não queria que saísse. Até citou exemplos, parênteses, exemplos no tempo da campanha de Cida Ramos. Foi se dizer que tinha nepotismo e aí a embandecida tinha um cargo no governo. Então, ele disse, eu não quero que aconteça aquilo comigo. Aí era ela, que era a nora dele, e essa Cátia Regina de Medeiros, que era uma cunhada dele, de matrícula 720, 589, disto 9, trabalhava na Sudema. E aí ele disse que elas duas precisavam ser exoneradas, mas que elas não podiam ficar sem salário. E ficou acordado entre eu e ele, de que o que elas recebiam, valor bruto, não era valor bruto, era o que era repassado para ele. E esse salário foi repassado de quando ele determinou que fosse exonerado urgente. Essa reunião foi no final de julho, provavelmente elas devem ter sido exoneradas no início de agosto. E no mês de agosto já foi pago o salário a ele. E como é que era pago o salário a ela? E qual é o valor para cada um deles? O valor de 6 mil reais da Iara e 3.806 da Cátia. E era pago 3.800 e a Iara 6 mil. Aí o que era que a gente fazia? Eu separava esse dinheiro, colocava no envelope e entregava ele. Eu, pessoalmente, entreguei uma vez a ele. Ele recebeu os dois envelopes, ele está aqui, o salário, você repassa, ele colocou dentro da pasta dele. E as outras vezes quem entregava era a Laura. Certo. Então, foi pago a partir de agosto, de junho... Até novembro. De agosto até novembro, você falou. É. E aí, dezembro, janeiro... Não, eu não... Não pagou mais. Não paguei mais, porque não tinha mais dinheiro de campanha e não tinha mais como a gente estar fazendo esse tipo de pagamento. E aí, nessa ocasião, ele... Nessa mesma reunião, ele me tratou de outra coisa, que foi o gênero dele. De nome a Deus, só... Só terminou aí a situação dela. E, assim, chegou em... Chegou em dezembro, ela sem emprego. Ele assumiu como governador. Não teve uma tentativa de colocar ele em uma empresa, em alguma construtora? Teve em uma reunião que eu tive posterior a essa. Certo. Então, eu posso tratá-la já agora, então. Quando houve que ganhou a eleição, na reunião de transição, então ele ficou até irritado, muito irritado com essa questão da lei do nepotismo, porque quando se falou lá dos cargos, e aí a coisa surgiu da nomeação do filho da vice como secretário. Pela lei, ele não pode, é nepotismo. Mas, juridicamente, discordavam de mim, porque o cargo de secretário é agente político. É, tem essa... Ah, essa discussão. No caso dela, não. Não ia ser de agente político, né? Então, ele disse, aí vai ficar... No caso dela... Dela, Yara e Kátia. Sim, tá, delas. Delas. Então, no caso delas, não tinha isso. Aí, após essa reunião que todo mundo saiu, eu fui e disse a ele, ele disse, tem que se arranjar. Eu disse, olha, o único canto que eu posso falar é que o contrato das UPAs vai acabar, que é com a OS e a BBC, está havendo um processo de novas convocações, tem um cargo lá de superintendente no valor de 14 mil reais. Então, eu poderia colocar a que trabalhava na AG Visa para ficar nesse cargo de 14 mil, e a outra você diria como era que fazia, porque a gente... Ou nessa mesma OS, com o setor de recursos humanos, que você disse que ela é muito boa nisso. E aí, eu falaria com a OS da convocação que ganhasse e colocava lá, elas não ficariam desempregadas. E ele concordou. Isso que estava certo. Então, foi isso que foi feito. Não, não sei, porque esse foi o processo que correu a partir da prisão de Daniel, no Rio de Janeiro, que foi dia 14 de dezembro. Eu não tratei mais de questão de OS, a não ser ler o que dizia, ler o que não dizia, já estudando, para saber, até questão de defesa dessas coisas. Tá. Mas, você não sabe se foi... não tem nenhuma ideia das que estavam concorrendo, como das... Não, eu sei que quem participou, o que eu ouvi em reuniões, até mesmo depois dele já tomado posse, era que tinha sido a Aqua. Mas você não sabe se era assim. Não, sei não. Não sei. Tá, tá. Vamos voltar. Voltar para o dia 30. Além de julho, além de tratar dessa questão das duas, que eu já citei, Yara e Kátia, ele tratou da questão do gênero dele. E aí, ele pediu a mim que o gênero dele é efetivo da Secretaria de Defesa Social. Do IPC. Do IPC. E... O IPC é só porque algumas pessoas não funcionam. É o Instituto de Pesquisa Científica, não é isso? Isso. Então, aí ele... Em Campina Grande. Da Polícia Técnica. Da Polícia Técnica. E aí ele disse que existia um processo lá dele, que ele... E tinha sido aplicada uma pena lá de demissão, e que eu conversasse com o Cláudio Lima... Deve ser um pouco de motivo. Abandono de emprego. Mas ele me esclareceu que o cara... Me esclareceu não, me contou, né? Que o rapaz estava à disposição da Secretaria de Saúde. Mas que o processo não... No processo não havia isso. Então, ele pediu para que eu falasse com o atual Secretário de Segurança Pública, que era Cláudio Lima... O secretário da época. A época, né? Para que Cláudio... O que era que Cláudio podia fazer. Eu fui a Cláudio. Cláudio foi muito duro. Diz que não se metia nisso. Que não resolvia nisso. Que isso era um processo que já estava... Há muito tempo que vinha. E que ele não estava vendo a hora de... De entregar esse cargo. E que ele não tinha interesse em resolver isso. Enfim. Cláudio me deu uma patada. Assim... E foi muito... Como diz lá no sertão... Muito grosso e muito curto. Diz que não vou... Não tenho interesse. Não vou resolver. Eu não quero saber disso. Ele disse assim... Eu não quero saber disso. Então... Eu voltei para ele. Não foi logo de seguida. Mas ele disse a ele. Eu disse... Olha, não teve como... Cláudio disse que não ia resolver. Ele disse... Não, pode deixar. Eu resolvo de outro jeito. Então... Tá certo. Eu não pude ajudar nesse sentido. Entendo. E essa foi a reunião de 30 de julho de 2018. É. Que teve isso aí. Exato. Teve algum outro ponto que foi discutido? Que eu lembro e agora não. Se a gente discutiria um... O financiamento da campanha não foi... Não, não. Aí foi uma reunião após a convenção. Perfeito. 30 de julho, beleza. A convenção, você lembra a data não? Foi 5 de agosto. 5 de agosto. Mas a chapa só pode... Só poderia ser registrada até 15... Ou 15 de agosto ou 16 de agosto. Mais ou menos isso. Perfeito. Aí teve a convenção. Definição, definido... Aí foi a semana do... Lá das definições das coisas e posterior ao dia 15. Definição de que coisas? De coligação, dessas coisas que eu não participava. Aí quando a chapa é dada, a entrada é que efetivamente começa a campanha. Perfeito. Aí eu... Fiquei... Sem saber como era que se fazia a campanha. Porque não tinha como. Então eu pedi um horário a ele e fui conversar com ele. Eu disse, olha, já que você está dizendo que sou eu que vou ficar. Quando foi definido que ia ser você que ia ficar? Aí eu tenho que voltar um pouquinho lá em... Em abril, quando ele saiu para o início de maio. Porque ele esteve comigo. A gente marcou uma reunião às oito horas da manhã. Ele tinha uma sala... Atendia numa sala lá no Central Parque. Não é mesmo que você tem sala lá? Exatamente. Coincidência ou tem algum motivo? Não. Coincidência. Eu nem sabia. Tanto que quando eu marquei com ele, era no canal. Ele disse, não, eu hoje vou para o Central Parque. O Central Parque... Eu tenho uma sala lá. Aí ele disse, ah, tem. Então você vai lá. E quando a gente... Eu cheguei no elevador, que eu entrei pela garagem que ele entrou. Ele chegou. Chegamos juntos. Eu disse, então vamos lá para o meu escritório. Aí ele foi. Acompanhado de Valdisson. De Valdisson? De Valdisson. Nessa reunião que foi definido por quê? Nessa reunião que foi definido. Eu fui definir com ele que eu não ia ficar à frente disso. Eu não ia ficar mais à frente de fazer campanha. Por uma questão até, eu disse, uma questão até de proteger a sua campanha. Por quê? Todo mundo já sabe que sou eu que converso, que era eu que fazia. Quer dizer, esclarecendo que eu fazia isso, que eu conversava isso. Por determinação. De quem? Do atual governador Ricardo Coutinho. Do então governador. É, exatamente. De todas as outras campanhas, tudo que eu fazia, ele tinha conhecimento. É, claro. Se não tinha antes, mas tinha conhecimento depois. Perfeito. Certo? Queria... Na reunião, você só, todo mundo está sabendo que eu converso... Que eu converso com os fornecedores. Com os fornecedores. Isso vai prejudicar a sua campanha. Porque agora nós temos todos que eram a favor, todos são opositores. Porque a gente ficou só e todo mundo tinha um candidato, né? Disse, olha, Cássio Cunha Lima, Luciano Cartacho. Todo mundo sabe, José Maranhão. Então, assim, é colocar em risco. Então, eu disse a ele que não tinha como fazer. Ele disse, é, então eu vou ver como é que eu vou conversar. E vou ver se eu coloco... Foi ele que disse isso. Core para ser o coordenador. Eu disse, pronto. Qual o senhor estava presente nessa sala? Presente, sentado. A minha sala, ela é pequena. Eu sentada na frente do birô. E os dois sentados. Um de um lado e o outro do outro. Perfeito. Aí eu disse, pronto. Se você escolher Core, acho muito difícil ele aceitar. Porque Core, se é para trabalhar, para fazer muita coisa assim, que tivesse... Ele não gosta. Mas você conversa e faz ele sentar, um livrana. Eu não, já que você está dizendo isso, não vai ter outro jeito. Vamos resolver isso. Essa campanha vai ser diferente de todas as outras. Então, você fica à frente. Basta ter cuidado. Basta ter diferente por quê? Em questão de gastos. Porque como tinha havido a questão da Lava Jato, havendo muita coisa, até os próprios fornecedores que cobravam, um exemplo, 200 mil para fazer uma coisa, eles estavam cobrando um terço disso. Então, tem uma outra diferença. Eu vou receber o dinheiro do fundo, que até aí não se sabia quanto. Então, vai ser tudo oficial. E tem essa novidade que eu já estou providenciando de fazer um contrato da Vaquinha. Leia-se, que é uma empresa que as pessoas faziam doação com cartão de crédito, com boleto. E se tinha uma expectativa de que se arrecadasse muito com isso. Tinha uma expectativa nisso. E aí, nessa ocasião, ele perguntou a mim se tinha algum rabo preso com alguém ou com OS. Nesse momento? Nesse momento. Aí eu disse a ele que, muito pelo contrário, que não tinha questão de rabo preso. E que a OS, leia-se, Cruz Vermelha, patrocinava e doava e dava muito dinheiro para a campanha. E aí eu não entrei nos pormenores da questão mensal, essas coisas com o João aí ainda. O telefone tocou, ele tinha uma pessoa para atender e ele disse que precisava ir para a sala dele. E aí ele foi, essa reunião foi tratada só isso. Mas ainda ficou... Então, ele já sabia que tinha alguma coisa errada com essas OS? Ou então, ele deduzia, né? Porque o genro dele trabalhava no hospital de trauma. Quem é o genro dele? A Dilson. A Dilson? Médico. Médico. Sobrenome dele? Eu não sei o sobrenome dele. Então, acabou. A reunião passou. Após a convenção, após a dada entrada, aí se voltou porque assim, se ia ter... Como a campanha, como era que ia fazer? Eu ia conversar isso com quem? O dinheiro ia sair de onde? Aí sentamos para conversar sobre isso e lá eu disse a ele, eu disse, olha, eu não tenho... O dinheiro que tenha do fundo já tinha ficado definido, que seria 2 milhões e 800, 2 milhões e 800 de pouco. E aí eu disse, e o resto, como é que vai ser? A questão que tinha, quem mais doava dinheiro era a Via, a Marquise e a Queiroz Galvão. Eu disse a ele que eu não iria falar com esse pessoal por causa da Lava Jato, não tinha quem fosse para falar. Ele era secretário e muitas vezes eu tinha falado com ele, como era que ele ia falar. Eu disse, olha, numa reunião administrativa aí, não tem como você falar com a pessoa para tratar desse assunto. Ele disse que não iria falar desse assunto. Eu poderia até marcar uma reunião minha com o representante para eu conversar sobre isso, mas ele nunca marcou a reunião. Eu nunca fui para tratar desse assunto, por período da campanha dele. Aí eu disse, e aí, como é que vai ser? Só para deixar considerado que tem uns tópicos específicos sobre essas empresas. Tem, tem uns tópicos e eu já falei qual o papel da Via, quais foram os valores, tem esses tópicos. Mas aí, nessa ocasião, dessa reunião, ele disse que tinha esses 2 milhões, tinha essa questão da vaquinha e tinha uma empresa chamada Salear, que era com o nome da pessoa chamada Júnior, que esse Júnior ficou de fazer um repasse para ele de 2 milhões e 300 mil. Então, uma campanha de 45 dias, com 2 milhões e 300 mil, esses 2 milhões e 800, a vaquinha e o que a Cruz Vermelha já tinha dado, então... Nessa época tinha o valor do Rio de Janeiro, 900 mil. Mas o dinheiro do Rio foi 8 de agosto? Foi antes, que foi para pagar os fornecedores antes da campanha, para a gente não transitar com dinheiro no período da campanha. Tá certo, porque eu pensei que a convenção foi 5 de agosto, foi? Foi 5 de agosto. Então, foi um pouco depois... É, mas não tinha chapa... Ainda estava discutindo o dia tarde. É, não tinha nem vice ainda, não tinha... A reunião foi, então, assim, tipo, 5 de agosto, a outra semana, até 5 de agosto, a semana seguinte, a outra semana que foi a reunião, mais ou menos. E também já tinha sido pago alguns valores a alguns fornecedores antes com dinheiro que se tinha em caixa. Aí, voltando, no dia dessa reunião, ele me disse que era para me falar com essa pessoa e que esse dinheiro dava suficiente para essa campanha, porque era curto e que não se tinha. Isso na cabeça dele era assim que as coisas aconteciam. Eu, tá certo. Ele disse, aí é você, você vai ter que ter muito cuidado nessas coisas, porque, como você já disse, eu não tenho outra pessoa para colocar. Eu sugeri que ele colocasse Deusdete, porque era uma pessoa da confiança dele, e era uma pessoa mais discreta, e que estava, ele disse que Deusdete estava muito ocupado com a secretaria, porque, além de dar secretaria, tinha sete vinculadas, então, não tinha como dar certo, então, eu ficasse, porque, como tinha esse dinheiro oficial, dava tranquilamente para as coisas passarem. Só que chegou a campanha, as coisas não eram do jeito, o dinheiro da Sala A não saía, o cara disse que vinha hoje, que vinha amanhã, que vinha depois, e não aparecia. Foi quando aconteceu a questão dos cheques, que eu também já falei. Vamos só voltar um pouco, com relação à questão de saliar. Ele falou que a saliar teria que dar o dinheiro? Não, ele só disse que a saliar ia dar esse valor. Certo, mas aí surgiu a história da Cajepa. Como foi que surgiu? Eu consegui falar com o Júnior. Aí o Júnior foi e disse a mim que ele poderia dar esse dinheiro, que ele tinha firmado, de fato, confirmou que tinha firmado esse compromisso com o candidato João, mas ele só poderia fazer isso se recebesse um dinheiro da Cajepa. E aí eu perguntei se era um dinheiro, se era atrasado. Ele disse que não, era uma obra enorme que ele estava fazendo, mas que essa obra, porque em obra se compra equipamento, se deixa lá, se paga, aí mede e paga. E ele disse que estava tendo vários problemas com fiscais e que precisava que se falasse. Ele só lhe disse quanto é que ele estava para receber? Não, ele não citou valores. Aí passaram uma semana, duas semanas, sem marcar com o João. Cheguei lá no canal, 40, chamei, liguei para Deus Neto. E entramos na sala e eu disse, olha, João, o problema é esse, sala é A, não aparece. A campanha, todo mundo aqui em cima, só chega gente pedindo dinheiro para gastar, para fazer isso, para fazer aquilo. Então, precisa ser resolvida essa questão. Aí ele pediu que marcasse com o Hélio, que é o presidente da CAGEPA, Hélio Cunhalino, precisa esclarecer, né? Que marcasse com ele para saber o que estava acontecendo e o porquê não estava sendo pago. Hélio veio... Não, mas assim, depois do dia 16 de agosto. Certo. Foi depois disso. Por que depois do dia 16? Porque foi quando começou, quando a campanha começa a ferver. Já estava na campanha? Já, já estava na campanha. Perfeito. Aí, Hélio veio e esclareceu e disse que, olha, não é a questão do fiscal. De fato, ele comprou os tubos, os tubos estavam lá, precisa ser avaliado, se é daquele material. Estou me interrompendo. Começou com o João. Olha o João. Ele mandou chamar a Hélio. Aí o João mandou chamar a Hélio. Mandou chamar a Hélio. Hélio foi para o canal 40. Isso depois do dia 16. Isso. Tudo depois do dia 16. Isso foi na hora já? Não foi marcado? Foi... Eu tive essa conversa com o João e com Deusdete. E Deusdete ficou responsável de conversar com Hélio e de trazer Hélio para esclarecer o porquê. Ah, então teve duas reuniões. Na primeira, você trouxe o problema. Foi. Aí depois veio para saber qual era o problema. Aí Hélio foi e explicou que o problema, de fato, o fiscal não tinha assinado e disse que não ia assinar. E aí ele disse, eu não vou pagar. Eu não vou pagar porque o que ele fez lá fez errado. Ele era para ter... Aí usa a parte técnica. Era para ter usado um tipo de areia, um tipo de carrada, não sei de quê, e de tubo e não fez. O fiscal não vai assinar e eu não pago. E aí João disse, é... O presidente João disse, sabe o quê? É, está certo. Você está dizendo que não para... Não insistiram, não? Não está. Insistiram. Para que ele voltasse e conversasse com o fiscal, pelo menos para o fiscal analisar a questão do que ele comprou, que se chama tubo. Porque eu acho que lá era uma coisa de uma... De uma adutora. Adutora. De adutora. Certo. E que... Então era uma obra de adutora. Você sabe dizer de detalhe? Não. Mas era ali para a região de Patos. Certo. Se pegar na internet o contrato da Salear com a Cajepa, sabe exatamente qual é o título. É que algumas vezes tem vários contratos. É, mas... É por aquela região ali. E aí ele disse, está certo, eu vou voltar, vou conversar. Hélio disse, eu vou voltar, vou conversar, vou saber se de fato é isso. Mas o que eu sei é isso. Eu fui à Cajepa. Você foi à Cajepa? Eu fui... Depois de você, eu não, eu fui à Cajepa. Sentei lá com o Hélio. E conversei com o Hélio. Você lembra quando é que você foi? Você foi uma referência? Não. Mas eu fui poucas... Mas será que você está dentro? A Rosto? É. O único dia que eu fui à Cajepa, no ano de 2018, depois do dia 16 de agosto, foi só essa única vez. Certo. Então... E quando chega lá, registra? Não, eles anunciam. Só anunciam? Só anunciam. Eu não sei se tem registro de câmara, porque lá deve ter, né? Mas aí o pastor... Então, aí, eu sei que eu fui, a secretária me atendeu, disse... Desculpa, eu tenho uma pergunta. Há alguma ligação que você fez quando chegou lá? Olha, eu estou aqui... Não. Ou receber a ligação de alguém para resolver outro problema de campo? Não, eu mandei uma mensagem para ele, disse que estava chegando lá. Eu cheguei lá muito cedo, porque ele chega lá muito cedo. Certo. Aí eu cheguei, a secretária disse... Ele já está... Muito cedo assim, é o quê? Sete horas? Não, é oito horas. Oito horas, oito e meia. Aí eu fui, entrei, perguntei onde era a salada do presidente, que eu pensei que tinha mudado. Eu ia lá, não tem que ter os dedos, porque eu era conselheira. Aí fui, entrei, foi recebida pela secretária, ela disse, pode entrar, ele estava sozinho. Aí ele começou a conversar comigo, ele disse, olha, eu não vou fazer isso. O fiscal disse que não é nada disso. Essa empresa é muito safada. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Você pode entender que eu não esteja contribuindo, mas eu já tenho idade o suficiente para saber o que é certo e o que é errado. E assim, se fosse uma coisa que era devido e eu não estivesse pagando, porque não queria, tudo bem, mas eu não vou fazer esse tipo de coisa de forma nenhuma. Eu disse a ele que ele estava certo e que o problema agora ficava com o João para resolver de outra forma. Já que esse dinheiro não vinha, eu tinha que saber de onde era que ia se resolver isso. Na ocasião, eu lembro como se fosse hoje, nós fomos interrompidos porque o deputado, Ricardo Barbosa, que não marca e entra na sala sem ser convidado. Ele abriu a porta e entrou. E aí? E aí o assunto parou, ele veio conversar, eu lembro até do assunto que ele veio conversar, que tinha uma advogada de uma empresa lá em Campina Grande, desses negócios do comércio, que queria falar comigo para fazer umas doações, queria saber se falava comigo ou se podia procurar lá Fábio Maia. Aí eu disse, olha, Ricardo, de tu, conversa com tu, diz a ela que conversa e resolve contigo, comigo não, problema eu já tenho demais. Então ele entrou para falar com você? Não, ele ficou com o Hélio lá. Ah, tá. Aí ele estava aproveitando a situação, ele entrou para isso. Entendi. Aí eu fui embora, né, porque... E isso foi em que horas? Nesse horário, de 8h30. 8h30. É, que eu cheguei lá. Você não conversa até curta com ele? Muito curta. O doutor Hélio, ele é de Cincina, não. Ele não tem muita conversa, não. 8h, 8h da Brunssia chegou e tem... Ele só quis... Ricardo atrapalhou... Acho que o Ricardo chegou lá umas 9h, 9h e pouco. Eu cheguei lá umas 8h30. Ele conversei... E eu conversei antes desse assunto com o doutor Hélio sobre a esposa dele, que ela estava passando por um problema, porque ela tem Alzheimer, né, que esquece, pronto. Então ele estava muito abalado com tudo isso. Ele foi desabafando e eu fiquei escutando, né. Foi isso. O doutor Hélio não fez, não foi pago. E aí eu voltei para João, disse que não tinha sido resolvido dele. Ele disse, bom, se ele não vai resolver, então vamos desistir, vamos ver o que é que vai fazer. Aí foi quando eu disse a ele que tinha a alternativa dos cheques, porque se tinha uns dinheiro para receber, mas nenhuma empresa pagar, nem o Estado ia pagar, valores altos a nenhuma empresa antes das eleições, porque eu disse, dá muito na cara, e aí quem vai se prejudicar sou eu, porque vão jogar tudo isso para cima de mim. Então, depois a gente paga e eles repassam o dinheiro para pagar os cheques. já como bem depois, né. Já bem depois. Aí, de fato, não foi feito o pagamento. O único pagamento que foi feito foi aquele que eu já falei naquele tópico de que foi suspenso pelo Tribunal de Contas, por causa da divergência dos deputados, né, que era o dinheiro que era dos deputados, não era nem para essa campanha, era para os deputados. E depois a gente pagou as outras empresas e foi como eu fui pagando o cheque. Então, toda semana a gente trocava esses cheques. Tá. Então, vamos lá, só para eu deixar mais... Tranquilo. Teve um reunião com o Hélio, Hélio, não, 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 não vou pagar, você voltou para o João. João, olha, não deu. A solução que eu tenho é ter os cheques que depois a gente vai compensar... Eu expliquei. Receber de volta com as empresas que normalmente pagam o provínio. Exatamente. Eu expliquei isso a ele do jeito que eu expliquei agora. E você citou as empresas? Não. Eu disse que era lá da educação. Você falou da educação. Olha, da Cruz Vermelha, você não mencionou nesse momento não, né? Não. A Cruz Vermelha foi em outra reunião. Perfeito. Aí você voltou para o João e... Volto, aí fui embora tocar a campanha para frente, porque ele também não tinha muito tempo para estar conversando, viajava muito, gravava essas coisas. Aí, a gente não tem uma data aproximada, mas vamos colocar então o que? Setembro, mais ou menos, isso? Não, 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 não. No início de setembro, pode ter certeza, porque... Início de setembro? É início de setembro, até dia 20 de setembro, que é o pior momento da campanha. Perfeito. Aí, nesse período, você já procurou Daniel para um apoio? Eu já tinha entrado os 300 mil, mas só que não tem os 300 mil, você não procurou? Não, não procurei Daniel, não, para os 300, não. Os 300 foi uma surpresa para a gente, que ele mandou. Presente. Presente. teve alguma conversa com empresas também nesse momento? Não, teve aquele tópico que eu já falei da via e da marquise que a gente tentou falar e não foi ninguém, né? e teve dessas empresas. Teve... Certo. Eu até, como a gente gravou o programa, eu não tenho certeza, com relação à marquise e à vigiaria, o que é que foi que vocês falaram, você já falou, né? que não ia... Foi nessa hora que conversou sobre isso ou foi antes? Não, não, não. Foi antes? Foi antes que conversou e que nesse período crucial aí de depois da inscrição da chapa, eu conversei com Deus Deto e João estava presente também. Nesse momento de Hélio, também se teve essa conversa da via da marquise da Galvão. Teve essa conversa? Teve essa conversa em que eu disse, olha, o contrato é na sua secretaria, Deus Deto, e eu não vou levar essa responsabilidade toda nas costas. Então, você também pode ajudar. Procure o representante da empresa aqui na Paraíba, diga a ele que você vai à Brasília conversar com a via, porque, como eu expliquei no outro tópico e para a coisa ficar clara aqui, a via pegava da Queiroz e da Marquise e fazia o pagamento e ele se acertava. estavam lá. E para deixar claro que era 3% do contrato, de tudo que se pagava. De tudo que se pagava. Eu quero só... Não era dos pagamentos, não era do contrato. Não, tudo que pagava. Se pagasse um milhão hoje as 3%, 3% eles devolviam. Então, vamos voltar que essa parte acho que não ficou conseguindo nada. Como a gente regravou... então, tudo bem. Aí vocês discutiram uma saliá. A saliá foi essa confusão. Isso, confusão. Aí depois voltamos e eu disse, pronto, agora o que tem? Porque o que era que eu dizia? Mas eu queria que você voltasse ainda na reunião. Mas aí, João disse, vai ser a saliá. E aí você trouxe também. Tem a via. Mas depois do efeito não, Helio. Ah, tá. Nessa mesma reunião depois que disse que Helio não ia pagar que eu voltei para ele só e fui na Cajepa não tem. Aí mandei chamar de Eusdete e disse a ele. Porque aí eu já estava no grau de estresse do tamanho do mundo da campanha sem dinheiro. E as cobranças. aí eu disse a João, eu não vou levar isso nas costas sozinho. Aí mandei chamar de Eusdete e disse, olha, João, não se traz preocupação para candidato, mas eu também não posso ficar com tudo isso. Porque amanhã vão dizer que perdeu porque eu não soube fazer ou porque eu não lhe avisei. Mas eu estou lhe avisando. Não tem dinheiro, não tem isso. E o que é que se tinha lá com a via, com a marquise de que? ela tinha um débito com a gente. Porque se tinha pago de 2014 até 2018 e nada, eles tinham entregue. Não tinha entregue por quê? Por causa da lava jato. Então, eu disse, olha, se você, Deusdete, e João, você também, João, você sabe, você tem uma tabela no seu computador lá na secretaria de quanto é pago de quanto é pago a via e as outras, o consórcio, de quanto era pago o consórcio. Se você retirar 3%, você vai chegar que lá tem mais de 5 milhões, muito mais do que isso a ser repassado. E isso resolveria toda a questão da campanha. Desculpe, interromper novamente. Não, mas pode ir. Você chegou lá para o João e disse, João, não saliar, não deu, ele não deu. Não tinha dinheiro para nada. As alternativas são, aí você falou já do cheque ou já falou de Deusdete primeiro? Falei da ajuda de Deusdete primeiro com relação a... Chama Deusdete. É. Aí olha, aí você pressionou. Pressionei, pressionei mesmo. Aí fui, disse, aí eu disse, mas você quer que faça como esse negócio de Deusdete, esse negócio de coisa simples, você quer que eu diga? Eu vou dizer como é que você faz, que eu estou ensinando ao professor, mas eu vou dizer. Você chama o representante daqui e diz a ele que nós chegamos nesse estágio, que se precisa ganhar uma campanha. A pesquisa estava dando a indicação de João, a nossa pesquisa interna, indicação de João na frente. A gente vai perder, porque tem essa questão, então não vai botar a responsabilidade toda nas minhas costas, não. aí ele disse, tá bom, eu vou chamar. Ele chamou o representante. Se não me engano, o nome dele é Carvalho, o daqui da Paraíba, da Marquise. Para que Carvalho fosse à Brasília, nesse período, conversar com Nolly e saber como era o Davi Engenharia. Só para deixar acostumado. É, que Nolly era só a pessoa que recebia, não é a pessoa que decide as coisas. Ele só recebe e fala com o dono, que é doutor Fernando. Aí eu disse, e converse para saber o que é que vai ser feito. Segundo o Carvalho, ele esteve na Secretaria de Administração, disse que tinha ido lá e Nolly respondeu da seguinte forma, quem quiser tratar disso, procure doutor Fernando. Diretamente. Diretamente. Essas coisas é tratada diretamente com ele. Aí eu disse, Carvalho, excelente saída, porque doutor Fernando já tinha sido preso. Então, como era, quem era que ia ter coragem de falar com o doutor Fernando. Então, eu disse, é uma excelente saída. E aí nós voltamos à destaca, zero. Só para, ironicamente ou sarcasticamente, você disse isso? Eu disse isso. Eu disse isso. Aí depois, Deus Derto me confirmou. Deus Derto, não vai dar certo essa história de lá, porque não tem quem fale com o doutor, com o doutor Fernando. Isso é uma coisa que vai complicar, porque tem essa questão da Lava Jato, a gente tem que procurar outras alternativas. Aí foi quando eu dei a ideia, a maldita ideia dos cheques. De que, mas antes disso, pedi para que Leandro fosse saber do rapaz se ele tinha disponibilidade, aí ele disse que tinha disponibilidade de 500 mil por semana e se demorasse muito seria 15 dias. Só que nós estávamos em setembro, a eleição é no início de outubro, né? E foi assim que foi feito. Pode falar à vontade, para a freira justa, viu? Não é porque eu estou cansada. É muita coisa porque eu estou cansada, mas vamos lá. Aí ele, nisso foi, ficamos tocando a campanha com esse... Com esses aportes de 500 mil. Esses aportes de 500 mil. Foram... Você deu quanto cheque? Seis. Certo. O primeiro cheque, quando foi que você deu, mais ou menos, a data? A gente tem o início de essa confusão. Essa confusão. Lá em agosto, a gente fez um... Deu um cheque por conta nossa. Porque eu tinha dinheiro para receber lá da Secretaria de Educação, então, a gente deu um cheque de 500. De propina. De 500 mil. Aí os outros cinco, ele ia passando e eu não ia... não tinha tempo de ir ao banco para imprimir cheques, né? E só cobrando, cobrando. Eu sei que teve uma vez que eu assinei cinco cheques e não coloquei o valor porque o valor era preciso ele dizer quanto era. Porque a gente pedia 500 mil ou vinha descontado já os juros ou o cheque era acima de 500 mil. Eu sei que os vencimentos dos cheques eram todos para o dia 31, 30 de novembro. 30 de novembro. 30 de novembro. Todos? Todos. Perfeito. Todos. Então, aí, ele disse que devolta dar 500 mil mensal. Não. Semanal. 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 E aí... Aí foram feitos cheques de 500, 550, 600. Mas o valor que foi entregue ou o cheque? Não, o cheque. Os valores que eram entregues eram tudo da Leandro. Aí o que Leandro me dizia era que entregue... O cheque que era, por exemplo, 550, a gente recebia 500. 600, a gente recebia 500 e pouco, porque o resto era todo juro. Certo. E já vinha embutido no cheque. Tá bom. Perfeito. Então, aí, para usar esses cheques. Uhum. Você deu esses cheques e como é que você ia pagar? Eu ia pagar porque eu tinha para receber, tinha valores já aprovados na tabela da educação, que era assim que a gente chamava. Eu já tinha levado... O que quer dizer isso? A tabela da educação é o seguinte, lá na educação, em janeiro e fevereiro, eles fazem uma programação do que vai comprar. Então, é uma tabela enorme que sai. Aí, de acordo com o pedagógico, o pedagógico diz o que é que precisa, de acordo com o secretário, o secretário diz o que é que precisa. E aí, era o que disse... Era uma tabelona enorme. Depois dessa tabela, tinha essa reunião com o secretário de planejamento que era que comprar. Eu pegava essa tabela e discutia com o ex-governador Ricardo Coutinho para saber ali dentro daquela tabela o que era que ia comprar e o que era que ia entrar de quem repassava valores. propina. Propina. Então, esses valores eram... Tinham umas empresas lá que repassavam e muitas vezes essas empresas não estavam lá. As editoras que não tinham, mas as que sempre estavam. a Graf7, a Editora Moderna, a Mundial, a Brinco Mobile, a JR, que é o que eu chamo de Liga pela Paz, a MVC, que é o mesmo dono da Graf7, o MCV, essas letrinhas aí que tem. E assim, quando aparecia alguma coisa, a Sistec, que deu propina também para... Então, eu tinha... Por quê? Porque tem vários tópicos dessas empresas. Exatamente, que eu especifiquei os valores. Como eu tinha e essas pessoas, elas não falhavam no pagamento, então, por isso que eu dei os meus cheques, os meus cheques pessoais. Perfeito. Aí você deu os cheques. Dei. Você já estava mais ou menos certo, pelo menos, que você... 500, 900 mil que foram recebidos. Nós já tínhamos recebido. E vocês receberam ainda 300 mil de Daniel. De Daniel, entre aspas, de presente, que a gente não esperava, os 150 da... Salear. Salear. E 800 mil reais que veio no voo fretado de São Paulo, que foi dado pela Geri, como eu já expliquei num tópico, que foi dado o seguinte. Eles tinham uma dívida, a gente parcelou e depois que ele recebeu a primeira parcela foi que ele encaminhou. Certo. Que foi entregue no aeroporto de Patos. De Patos. Certo, no aeroporto. Pousou em Patos. Pousou em Patos e foi entregue no hotel. A Lauro. Aí, e ainda tinha 1.6 que estava sendo... da Graf7 que estava sendo já esperado, né? Por conta disso aí. E da Moderna em torno de 2 milhões. Isso. E, agora a minha anotação aqui não conseguiu entender. Mas ainda tinha mais, acho que era 3 milhões de... da Liga pela Paz, né? 5 milhões. 5 milhões. É. 5 milhões. 5 milhões. 5 milhões da Liga pela Paz. Então, assim, a expectativa era receber isso tudo? Era receber isso. E o gasto de campanha, vocês estimaram, mais ou menos, então, em torno de 3 milhões? A gente nem fazia a estimativa. O dinheiro chegava, aí... Pelos cheques. Pelos cheques. Era estimativa e se esperava que entrasse outros dinheiros, né? Que a gente tinha a expectativa dessas construtoras, que não teve algum dinheiro... O que eu sei da educação não saía porque a gente não pagava. A única coisa que saiu foi uma parte de um empresário chamado Marcos Nunes, que eu acho que é um outro tópico que eu disse o nome da empresa dele, que ele fez o repasse e que foi aquele tópico que eu disse que ele tinha passado para os deputados. Perfeito. Então, aí você chegou para o João. João, eu vou dar meus cheques. O João deu ok. Ele teve conhecimento e eu disse que dava meus cheques. Lembro como se fosse hoje. Ele vinha saindo do almoço, era três e meia da tarde, no canal 40. Eu ficava numa salinha lá e ele acompanhado de Ronaldo Guerra. Ele, por acaso, entrou na sala. Quando me viu, eu disparei no choro e disse a ele que estava muito preocupada com o que poderia acontecer. Porque... Com a eleição. Com a eleição. estava às vésperas da eleição e... nesse... E aqui eu não... Não é nenhuma questão de inocência. Era a preocupação. E se perdesse a eleição, o que ia fazer com esses cheques? Foi quando eu tomei tento. Eu comecei a chorar e disse a ele, ele disse, fique tranquila que a questão... Na nossa pesquisa interna, as coisas estão caminhando bem. Perfeito. Então, essas já foram as discussões, teve a eleição, né? E aí, João, no primeiro período, no primeiro... Turma ou eleito? Teve algum fato relevante entre o primeiro e o segundo turno? Não teve o segundo turno, né? Não teve o segundo turno. Não teve o segundo turno. Então, teve a reunião ainda, eu queria puxar isso, que vocês falaram sobre a... João questionou as organizações sociais. É, porque houve a transição, a reunião da transição, né? Então, na transição, na reunião da transição, ele queria saber se o Estado tinha condições de... como era que ia atuar em relação a essas... essas OS, como era que isso funcionava, porque ele só tinha noção, né? Assim, por fora. Ele... não sabia. e aí foi se explicar a questão de pessoal, como era que o hospital funcionava antes, como era que o hospital funcionava hoje, como era que as coisas estavam, o hospital deixou de sair, o atendimento era público notório, que não se tinha muita reclamação, não se teve greve de médico, essas coisas. Coisas administrativas, né? Aí ele disse, aí, a gente vai seguir com a OS porque tem outros hospitais, para ser feito, existia o contrato do Metropolitano, né? Que tinha o hospital, não me recordo agora quando foi inaugurado, o Metropolitano, tinha que se fazer, se resolver como era que fazia isso, tinha o hospital de oncologia, também, de Patos, que era por OS também, e o hospital regional de Patos, que também ficou OS. E ele tinha outros hospitais, a exemplo, de Cajazeiras, Sousa, que ele queria que se fizesse um estudo de como era que se faria com esses outros hospitais, tendo em vista o processo dos, que eles chamam de codificados. Aí foi aí como ele tomou tempo da questão das OS, como era que ia, e mandou que a comissão de transição. porque as pessoas que vão ouvir provavelmente não sabem a questão dos codificados. Codificados são os servidores efetivos ou não da Secretaria de Saúde que tem função desde auxiliar de serviço até médico que recebem uma produtividade, isso desde os anos 80, que existe isso na Secretaria, e isso é pago numa folha lá, à parte, na Secretaria, como produtividade. Aí se colocou esse nome, acho até que pejorativo, de codificados. Mas, na verdade, eles recebem uma produtividade. O que é que acontece? O médico é contratado pelo Estado, só um exemplo, para ter quatro plantões. Aí esse médico dá oito plantões. Quatro é pelo salário dele e esses outros quatro é pago nessa folha de produtividade. Mas tem muitos produtificados que não fazem, não tem vínculo com o Estado, né? Tem também. Que não tem vínculo, tipo um auxiliar de serviço. Não tem. Um médico que dá um plantão. Seriam pagos uma folha separada. É, não é dentro da folha de pessoal. É uma folha de pessoal, eles têm o número de uma matrícula, não é pago por CPF como era antes. Eles recebem na conta deles que antes era pago, chegava com CPF que se via em qualquer lugar. Não, agora é pago. Certo. E aí, essa folha, ela não entra na lei de responsabilidade fiscal? No limite. No limite. No percentual, não. Certo. E aí, ele queria ver a conversão desses codificados que são esses servidores? Para fazer, para esses servidores que os codificados entrassem nas OS? Não. Os codificados, geralmente, eles tinham em hospitais que não tinham OS. Então, se lançou a seguinte proposta. Ou contra... Quem lançou? A equipe de transição. Tá. Ou se... Foi levantado os estudos, né? Ou se faziam uma convocação para uma OS tomar conta só da parte de recursos humanos e deixava o Estado tomando conta do hospital ou se... De medicamento. De medicamento, de manutenção, dessas coisas. Ou se fazia isso ou se fazia no geral. A minha opinião, eu disse, pode até ser que dê certo essa parte de pessoal. Agora, os hospitais estão caindo nos pedaços, se deve muito a fornecedor porque fornece o remédio e não tem então isso precisa ser melhor estudado. Só que na comissão de transição eu acho que houveram umas oito reuniões mais ou menos. Se houve mais do que isso foi só para fechar. Eu faltei umas quatro reuniões porque eu estava preocupada com essa questão dos cheques e eu precisava resolver a situação tanto de prestação de contas de campanha oficial como essa coisa então eu pouco participava. Você está cobrando o pessoal para pagar os fornecedores para você levar o cheque? porque eu já estava decidida que não continuaria como secretária de Estado. então nas reuniões da transição as poucas as que eu faltei que aconteci era para isso fizeram o estudo não se chegaram à conclusão as reuniões não eram produtivas e às vezes eu deixava de ir justamente por isso porque as reuniões não eram positivas porque de fato eu achava que o futuro governador João Azevedo o que ele queria mesmo era tomar posse e resolver as coisas da forma que ele achava que era correto. Mas finalmente a discussão de João Azevedo e o jeito dele ele estava João Azevedo questionou as OS depois de eleito antes de virar governador como é que foi cantar aquela história? Antes antes de ser lançado candidato ele perguntou a história do rabo preso ele sempre tinha uma uma questão assim ele era meio porque João não era uma pessoa de não era não não é isso é uma opinião minha pela convivência de sim sim não 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 é não é ele não tem esse perfil era sempre no meu tempo era sempre no meu tempo e outra coisa muita coisa ele ficava calado muita coisa ele ficava calado agora quando a gente antes da problema você mencionou que ele questionou você com relação a viabilidade das OS se não era melhor contar o modelo que tinha que julgado gente isso já foi reunião de governo ele 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 tomado posse eleito já tomado posse isso foi final de janeiro por aí que ele agora no início de março também ele ele fez esse questionamento se depois que houve a intervenção no hospital de trauma que ele recebeu um relatório aí ele lançou essa pergunta porque estava todos os secretários para saber se continuava com a OS porque com a intervenção pelo relatório que ele recebeu da intervenção ele achou que funcionou muito bem eu não respondi porque isso aí a gente vai chegar lá vamos voltar terminamos a eleição o João foi eleito e aí teve essas reuniões de transição você estava querendo resolver o problema do cheque você chegou a falar com o João sobre isso João meu cheque meu cheque porque eu imagino que eu estaria cheguei para falar dizer disse João eu estou extremamente preocupada para pagar para resolver mas aí também eu pedi diversas vezes autorização ao ex-governador para que ele autorizasse o pagamento pela a rigidez da Secretaria de Finanças era muito grande principalmente quando tinha um valor alto para que ele autorizasse o pagamento do pessoal da educação do pessoal da educação que era para resolver essas questões foi pago foi devolvido algum cheque não nem você não recebeu nenhum cheque nem os que eu paguei e nem os que ainda estou devendo eu não estou devendo recebendo de volta você não recebeu de volta nenhum mas pagos quantos foram pagos até 2018 4 4 4 foram pagos até 2018 até janeiro de 2019 então até até que eu tenha um conhecimento que a gente tem o mato da posse do governador é até 2018 foram pagos quantos? 3 3 cheques 3 cheques chegou 2019 você não continuou cobrando o João? aí eu comecei a cobrar o João não cobrava mais o Ricardo eu cobrava o João em 2018 você cobrava o Ricardo e o João ou só o Ricardo? eu informava o João e cobrava o Ricardo sabe porque ele tinha um rio né? tá aí 2019 começou a gestão de João só para deixar você caro um cheque foi pago em 2019 um cheque foi pago em 2019 restaram 2 pode contar o que é que aconteceu? aí eu fui depois de tudo isso que Daniel foi preso eu extremamente preocupada eu incansavelmente vou montar 2 de 18 dezembro de 2018 23 de dezembro acho que foi isso né? foi 17 foi dia 14 de dezembro 14 de dezembro? tá 14 de dezembro na sexta-feira o Daniel foi preso foi preso Daniel foi preso eu já sabia de tudo que iria acontecer daí por diante principalmente quando chegaram pela internet a questão da denúncia em que eu você teve acesso pela internet? eu tive acesso pela internet não nesse dia ele foi preso na sexta-feira na terça ou na quarta-feira eu estive com o Lenilton e ele me mostrou do celular dele eu não li mas eu fui passando assim quando eu passei eu parei justamente na foto de Leandro Leandro estava lá também na sala de reunião? Leandro tinha entrado na minha sala que eu tinha chamado para ele pegar uns processos que estavam que era muito processo para assinar Leandro coloca esses processos aqui quando eu vi que mostrei a ele então foi naquele dia que tanto eu como o Leandro a gente soube que tinha aquela foto ali então eu já sabia de tudo que poderia acontecer só que você tem a foto e a foto na denúncia que aparece no hotel no restaurante exatamente só tinha uma única foto eu só vi essa única foto porque a partir daí eu não vi mais nada eu não quis mais ver mais nada e isso foi vinte e pouco de dezembro não foi não foi segunda ou terça-feira acho que foi na terça-feira então se ele foi preso na quatorze quinze dezesseis dezessete foi dezoito foi nessa data aí quatorze sexta-feira de dezembro foi o dia que ele foi preso então por volta do dia dezessete 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 o Leandro veio aqui para falar para você da situação não eu acho que ele veio para o trauma mas ele esteve comigo lá na SEAD e aí eu disse o que é que está acontecendo como foi que aconteceu isso aí ele disse o que eu tenho aqui é isso daqui eu ele não me disse que tinha visto a foto de Leandro mas ele eu peguei o celular e assim ela é imensa né a denúncia então eu eu passei assim quando eu vi quando chegou na foto de Leandro eu não quis ver mais nada eu já sabia aí Leandro também estava presente e como é que ele reacionou? o Leandro começou a passar mal e aí falou pensou disse o que era que ia acontecer porque ele tinha acabado de descobrir estava muito feliz que a mulher dele estava grávida já era o terceiro filho eu pedi a ele que se acalmasse e nesse momento eu disse a ele olha Leandro aqui é o seguinte se tem você estou eu porque você é o assessor eu sou a secretária tem essas ligações que é logo em seguida as ligações da Michelle e Pacora então você não é a pessoa mais importante nisso daqui ele olhou pra mim e disse eu vou ser preço eu disse eu vou ser também perfeito você depois o João Azevedo falou pra ele dessa situação não ficou quieto estavam tratando de festa de festa de posse de festa da posse de tudo muito quieto você ajudou na organização da posse da festa o dinheiro pra pagar a festa da posse foi da mesma forma que teve o Ricardo continua eu não sei nada da posse eu só fui à missa e no dia que aconteceu aqui em frente ao palácio nem aonde os secretários tinham espaço lá pra ficar eu tava me sentindo bem eu fiquei onde a população ficou eu fiquei junto da população se tiver foto depois depois me viram lá ficam os cidadãos assim em frente e eles lá no canto depois me viram lá e foram me chamando me chamando pra subir eu disse que tava bem lá onde eu estava porque o cenário já era outro né não era eu sabia que poderia ocorrer certo a definição de que você ia continuar como secretária da administração foi logo quando ele foi eleito que ele chegou e me chamou porque ele já sabia né que o governador Ricardo tinha dito a ele que eu não ia ficar e que ele não tinha conseguido me convencer então vamos faltar um pouco mais Ricardo eu queria que você ficasse queria ele desde o início de janeiro que ele ficava dizendo que assim isso era um governo isso era uma continuação quando se ganhou a eleição aí assim no dia que se ganhou a eleição de ir pra granja essas coisas eu não fui eu só fui ao hotel e fiquei lá no hotel e aí depois acho que uns uma semana ele chamou e perguntou aí eu disse a ele eu não vou ficar eu não tenho mais intenção aí disse a ele que tinha que tava pretendendo voltar pro meu escritório de onde eu nunca deveria ter saído ele disse você vai viver de que? eu disse eu vou ter a pensão do meu ex-marido que vai ficar ele vai dar conta dos filhos eu me aposento daqui a três anos então eu disse até assim o próprio anoló da pressão tá muito bem pra comprar então eu fico aí num cargo baixo e vou pagando meu INSS completo meu tempo porque tempo de serviço eu já tenho eu não tenho idade e aí eu vou vai ter um pedágio se tiver reforma e eu me aposento vou terminar o meu mestrado pego uma diz todos os meus planos a ele pego uma uma universidade T20 ganho três quatro mil reais vou viver muito bem porque eu não preciso mais do que isso e vou tomar conta dos meus filhos não quero não quero de forma nenhuma mais isso aí ele tentou ele foi disse a João disse Livânia não fica e aí João mandou me chamar lá no canal 40 depois de ganhar a eleição e aí ele quando eu entrei na sala ele disse eu quero conversar com você porque é que você vai fazer isso comigo eu disse o que foi que eu fiz ele disse você disse que não vai ficar na secretaria eu não tenho uma pessoa pra colocar lá pelo amor de Deus essas foram as palavras que ele usou não faça isso fique pelo menos um ano eu disse olha sabe por que eu não vou ficar porque eu não levo só a secretaria de administração ele disse não não se preocupe eu vou mudar a educação eu vou mudar a saúde as coisas não vão ser como era antes eu disse eu não vou fazer mais esse papel que eu fiz até agora eu não faço mais isso esse papel de resolver propina eu não vou mais eu estou muito preocupada com meus cheques porque depois da campanha João tem festa tem festa tem comemorações ele não é chamada e as preocupações ficam todas nas minhas costas e se der errado sou eu então eu não quero não quero de forma nenhuma aí ele disse olha você fica você termina seu mestrado você não precisa trabalhar do tanto que você trabalha porque a secretaria ela está organizada eu disse mais um motivo pra eu sair a secretaria está em ordem o trem eu disse até a ele o trem está em cima do trilho é só empurrar bota uma pessoa da sua confiança que resolve aí ele não, não, não não eu disse tá bom então pra encerrar eu vou conversar ele disse você escolhe sua executiva porque eu reclamei que não tinha executiva que eu levava a pessoa nas costas nesse período todo aí ele disse você é que vai indicar a executiva e lá tem muitos assessores você sofre muito respondendo processo porque não podia e também os assessores todos queriam ir embora porque todo mundo recebia gratificação os meus assessores não recebiam as gratificações que os outros recebiam ele que insistiu insistiu muito aí eu fiquei de dar a resposta ele foi me colocou na transição e depois disse fique um ano aí foi o acordo que eu fiz com ele por insistência por insistência dele por insistência dele e aí ele veio com aquela história é um projeto não sei o que não sei o que tá bom teve a festa você sabe dizer como é que ela eu perguntei mas não foi em Rambuiki ou foi Laura que financiou essa festa não não sei dizer não sei dizer se foi feita pelo palácio eu não sei ok não sei como foi feita começou em 2019 aí a festa você até não você falou que você não quis pouco participei pouco participou mas aí começou a gestão e começou o calor da investigação do livro aí e ainda tinha um cheque faltando dois dois cheques ainda tem dois cheques faltando você procurou João procurou diversas vezes diversas vezes a partir de janeiro a partir de janeiro dizendo a ele que se precisava pagar esses cheques e que esses cheques precisavam serem pagos e que como era que se fazer para pagar esses cheques e doutor o que me fez além da insistência dele de ficar o que me fez ficar porque eu lá eu sabia que eu ia correr atrás e ia ter esses cheques de volta e que eu não tinha nenhuma dúvida pagamento do cheque que eu pedi exoneração e ia embora foi o que mais me prendeu foi isso daí porque aquela história rei morto rei posto eu não ia ser nem recebida e Leandro me dizia isso todos os dias eu ia dizer cuidado no que pode acontecer era isso aí vou contar o que aconteceu para esses dois cheques para pagar existia uma licitação de um presídio eu acho que ainda existe eu não sei se já terminou como terminou e essa licitação desse presídio se tinha uma história de que era uma empresa que era para vir de São Paulo não sei o que e quem era essa empresa o dono da contérmica que era quem avaliava esses empréstimos porque eu nunca tive contato com o Hugo o dono do dinheiro que emprestava os cheques então Alexandre Mozinho que é o dono da contérmica me procurou e disse que esses dois cheques ficariam resolvidos caso ele ganhasse a licitação do presídio esse presídio você sabe que ele fica acho que é Solana não sei se começou ainda não não sei se começou não houve uma licitação em dezembro a licitação foi revogada porque o ministério da justiça não acatou do jeito que estava essa licitação começou de novo foi feita realizada o início dela no dia 4 de fevereiro de 2019 Alexandre Mozinho se encontrava em Maiano justamente com o dono dos cheques lá o dono dos cheques tem um endereço em Maiano eu soube através de Alexandre Mozinho porque ele me disse que tinha esse endereço lá e os dois estavam lá segundo ele coincidentemente foi quando saiu a prisão de Leandro eu fui mais uma vez a João e disse a João eu já estou complicada demais e disse mais ainda eu não sei qual a parte que vocês não entenderam ainda se eu cair cai todo mundo então resolva os problemas do meu cheque resolva lá na Suplan essa licitação porque ele disse que se ganhasse essa licitação os cheques estavam quitados eu não sei o resultado disso dessa licitação porque eu não tive mais acesso à internet eu não quis mais acessar a internet eu só ficava com o celular não quis mais saber disso mas a proposta real e concreta é essa e João você disse que ia resolver disse que ia resolver que podia ficar tranquila essa ainda do Alexandre para encontrar com o Hugo lá na Miami quem falou isso foi o próprio Alexandre foi o próprio Alexandre ele tem costume ele tem uma filha que mora lá certo e eles têm porque se conheciam eles tinham contato você sabe dizer com o Hugo sim sempre conversavam sempre conversavam é possível que esse cheque o Alexandre já tenha comprado esse cheque ou o Hugo não sei não sei se é possível o que eu sei dito pelo próprio Alexandre é que esses meus dois cheques que ainda estavam aqui nessa quando o Leandro foi preso o Hugo estava em Miami pediu para que o filho dele fosse levar lá em Miami eles temiam uma busca e apreensão na casa deles porque daí ele já tinha conhecimento que Leandro tinha já conversado feito a colaboração e aí eles tiveram conhecimento disso e aí levou esse cheque porque eles disseram que lá em Miami não tem quem pegue o cheque perfeito então essa questão do cheque ficou assim ficou assim e João tinha pleno conhecimento e João falou com a pessoa da Suplan para resolver as coisas também foi a última conversa que eu tive com com João com João e os pagamentos da Graf7 liga pela Pai e o Ministério da Educação teve algum pagamento em 2019 antes de estourar mesmo da da Graf7 até onde eu sei dito por Vladimir a mim de que ele estava fazendo repasse do final de dezembro para janeiro se ocorreu eu não sei porque eu não tive mais contato com Ivan eu não tive mais contato com Ivan Ivan e eu também não sei se ele fez o repasse para a Laura porque eu também não tive mais contato com a Laura com o Laura mas João você não sabe dizer se João foi avisado nesses pagamentos não 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 sei teve algum pagamento já além desses que sem ser da educação de outra coisa da saúde construtora algum outro pagamento a partir de 2019 não que eu lembre não perfeito que eu lembre agora agora vamos voltar a questão da cruz vermelha sim ainda falta a gente que é aquela coisa que você falou que João questionou contando agora para 2018 ou foi 2019 João questionou as as OS sim por conta do gênero isso foi quando? foi na transição foi na transição e também quando ele recebeu o relatório da intervenção quando foi? acho que foi em março no início de março no início de março é aí o que foi que você ele chamou você para questionar as OS não, não estava todo mundo na reunião estava eu estava a Valdson estava a secretária de saúde estava Gilberto Carneiro o procurador estava Gilmar Martins o controlador que ele queria que o governo decidisse o que era que ele iria fazer e aí como já se tinha estava em andamento e já estava para ser assinado no dia 13 de março o TAC com o MP aí ele disse agora eu vou ficar mais tranquilo porque com o TAC vai se cumprir justamente o que o TAC vai isso mas teve um episódio que você falou que ele disse que ele questionou e você disse olha quem pagou a campanha foi a OS e quem pagou o seu dinheiro foi ele na primeira reunião da transição em que ele me chamou para entrar antes ele disse o que é essa questão aí dessas OS isso foi então o que início de outubro início de outubro eu acho que ele descansou uns três dias e ele correu muito porque tinha uma viagem mas foi no mês de outubro aí ele disse eu vou resolver essa questão de OS porque essas coisas não vão ficar desse jeito eu disse João eu preciso lhe informar uma coisa aqueles 120 mil que você recebia mensalmente que Deus recebia foi a Cruz Vermelha que deu a Cruz Vermelha no início de agosto Leandro foi lá e recebeu 900 mil que foi pago aí eu discriminei a quem tinha sido pago Weber José Nilson e Henrique da Prática que era coisas da sua campanha e junho de som foi feito uns depósitos pra ele de lá e dois ou três dias antes da eleição foi entregue 300 mil que foi com que foi pago fiscais e foi pago o dia que se chama então assim tu não aperta muito o pé num acelerador não porque foi na sua campanha não foi pra trás não foi na sua então assim eu não tô aqui pra defender o S eu não tô aqui mas eu quero lhe dizer que tem isso e aí você cuidado porque você escuta muito o que vem de fora e você precisa escutar o que realmente acontece aí foi isso e ele sabia disso quando chegou em janeiro sabia sabia como também teve um episódio quando do tópico que eu já falei que fui pra Lisboa pra resolver as questões que eu falei já no tópico quando eu estava lá o gerro dele tava encaminhando mensagem direto pra Daniel e que Daniel perguntou a mim se poderia falar com o gerro dele eu disse procuro saber o que é que ele quer então o gerro dele tinha contato com Daniel mas João sabia da sua viagem pra acertar os valores não 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 e essa discussão do metropolitano assim foi provavelmente entre Ricardo e João como é que se definiu que o IPCEP ia pegar o metropolitano não, João não tinha conhecimento disso não não tinha conhecimento era foi mesmo o Ricardo na época dele foi na época dele exatamente aí chegou a janeiro né começaram os questionamentos com relação às OS o que é que João não queria fazer aí ele já tava mais manso né ele queria só que se organizasse as coisas que mostrasse a ele como era que as coisas aconteciam e organizasse as coisas com relação e também com a prisão de Daniel se se ficou assustado né porque o governo de qualquer forma logo no início do governo dele como era que ele disse como é que eu ganho uma campanha da forma que eu ganhei e desse tanto de problema na minha mesa que eu resolver então assim aí ele já não tinha nenhuma opinião pelo menos que eu ouvi se deixava OS se tirava OS o que era que fazia OS quando eu ouvi essa pergunta foi nesse período anterior ao dia do TAC com o MP em que ele perguntou ao governo o que era que se fazia se deixava se tirava as OS ou se deixava e aí foi levantada a questão que eu já falei no outro tópico da questão dos servidores não o questão do lá na hora da reunião quando ele perguntou eu me senti que não podia falar logo em primeiro lugar mas aí foi se falado disse que só tinha um grande problema de tirar a OS era a questão da lei de responsabilidade fiscal e também a secretária tecnicamente ela disse que naquele momento era impossível porque a secretária não estava preparada para atender aos hospitais de complexidade tão alta por falta de servidores porque no estado não poderia se contratar sem ser para o concurso público e gestão não houve questionamentos por conta das indicações políticas dos funcionários das OS não não mas indicações políticas o próprio João por metropolitano ele mandou listas que foi gerente não antes de ser eleito antes de ser eleito e depois de ser eleito ele fez alguma modificação não eu tenho conhecimento não mas antes ele mandou listas para o hospital metropolitano como também teve a lista dos deputados e que não entrou o pessoal tendo em vista o que eu descobri no outro top mas vou esclarecer aqui que as pessoas da lista inclusive da lista dele não tinha não estava não atendia aos requisitos do processo seletivo perfeito última pergunta para a gente fazer todos os esclarecimentos você foi para Portugal você acertou que ia ser 500 mil reais de propina mensal o metropolitano junto com o trauma e precisava de cruz vermelha deve ter uma guapa também que querendo não era uma fonte aí esse valor João tinha conhecimento que ele existia não só o mensal ele só nem o mensal ele tinha conhecimento ele só tinha conhecimento que pagou ele tinha conhecimento que a cruz vermelha dava dinheiro certo mas ele tinha conhecimento que a cruz vermelha dava dinheiro mas não tinha conhecimento do valor específico não e nem nessa viagem ele tinha conhecimento que eu tinha ido e que era para tratar disso eu fui para tratar porque convencei com o governador atual da época Ricardo Coutinho foi uma determinação dele para que eu fosse para saber ele fora do governo e já que eu não ia ficar no governo com quem ia ser para quem ia ser repassado esse dinheiro Paulo acho que nós encerramos não é? sim Deusdete que era hora continuou como secretário de recursos rígicos não foi? ainda está pelo menos eu tenho conhecimento você falou no momento assim que não vai ensinar o professor eu não sei se você estava se referindo a João ou a Deusdete a Deusdete porque a Deusdete já foi deputada estadual ele na época foi muito bem votado e assim foi candidato a prefeito de Sousa e ele é claro que ele sabe como funcionam as coisas está ok perfeito vou isso é aqui Obrigado.